Sete filhos, o primeiro, Gonçalo, Silvio, Manoel Messias e Almeida. Mulher duas, Eli e Lídia. Vamos celebrar nesta noite o centenário do nosso irmão Sinésio, na presença de seus familiares e amigos. Cheguei aqui, eu estava com 25 anos, de lá meu pai vendeu o que tinha, eu jogou no mato, quer ver, nós tínhamos dois cintos de regadilha, ele jogou fora lá e mudou para aqui. Aí, para aqui eu rodei, fui em São Paulo, eu já tinha ido em São Paulo, a primeira vez. Fui em 39 para São Paulo, mais uns prêmios. Quando voltei em 41, já tinha até deixado uma namorada lá, saí surteado aqui na Bahia, vim para civil exército. Cheguei, já tinha passado a inspeção de saúde, aí quando foi um dia eu tive uma chamada. O tenente Bruno me chamou. Eu fui entendendo qual é o motivo que eu fui dispensado, ele disse, compretação de número. Nós nos louvamos e agradecemos pelo dom da vida do teu filho Sinésio, por ter dades a ele, ao vosso filho, uma vida longa, com perseverança na fé e em boas obras. Concedê-lhe que, confortado pelo carinho dos irmãos, se alegre na saúde e não o deixes abater o desânimo e a doença. Amigos para sempre, o que nós podemos ser, não me moveram em qualquer das estações, não só existe o juventude e o prazer, amigos para sempre. Vocês têm que lutar para viver igual eu vivi. Eu lutei com a... Trabalhei em Santos dois anos. Achei serviço na cidade, até de um parente, que eu falei, não, vou para a roça. Na roça nós ganhamos mais dinheiro. Graças a Deus, estou firme, né? Só sinto que perdi a esposa, morreu, né? Mas fiquei mais meus filhos aí, então... Amigos para sempre! Amigos para sempre!